Hello, pessoal! Então, estamos aqui no último dia do Society for Neuroscience e tudo o que eu queria falar para vocês se resume a alguns aspectos sobre recompensa, o reward. Essa palavra, a tradução de reward apenas para recompensa, vocês sabem que eu sempre critico, que é uma coisa um pouco complicada, porque reward é um fenômeno um pouco mais complexo. Eu vi várias palestras sobre isso hoje, com respeito de um simpósio sobre o tema, e agora é uma palestra grande sobre o tema também. E eu queria chamar a atenção para duas coisas em relação a essa questão do sistema de recompensa. O primeiro deles é o quanto que há um estreitamento da funcionalidade cerebral quando você entra num looping de recompensa. Quer dizer, quando você trabalha ou faz alguma coisa para obter algum resultado, isso, em geral, reduz o arsenal de comportamento daquele indivíduo. A gente chama isso de estreitamento de repertório. E toda vez que eu penso sobre isso, eu sempre lembro das empresas trabalhando com metas e premiando e dando bônus para os funcionários, mostrando claramente que está se criando um processo de, sei lá, quase de adição. Qual é o problema? É que toda vez que você seleciona comportamentos pelas recompensas que esses comportamentos trazem, você corre o risco de não mais estimular o objetivo que está sendo nutrido ali com aquele comportamento, mas você acaba nutrindo, às vezes, comportamentos que são disfuncionais, que servem para burlar, muitas vezes, o sistema, apenas para que aquela recompensa seja alcançada. Então, um programa de bônus, um programa de meta, tive vários clientes me contando, por exemplo, uma equipe de venda de seguros, que as pessoas tinham o hábito de vender seguros para parentes, vender seguros para pessoas que não iam ficar com o seguro, apenas para bater a meta de venda. E daí, depois de dois, três meses, todas aquelas apólices eram canceladas. A mesma coisa para consórcio, vende o consórcio para bater meta, quer dizer, o comportamento daquele indivíduo está totalmente focado em obter aquela recompensa e não no valor agregado daquela recompensa. E aí, agora, uma palestra super interessante sobre o papel da serotonina, que muda por completo, também é um sistema que está trabalhando na questão da seleção de comportamentos, da tomada de decisão, mas um sistema que muda um pouquinho esse contexto, porque ele vai, ao invés de já ferir apenas o benefício específico daquele comportamento, naquele momento, ele tem uma visão mais genérica sobre o quanto que aquele comportamento é favorável ao indivíduo. Então, o vídeo de hoje fica uma proposta para a gente parar de construir comportamentos tão focados no sistema dopaminérgico, que passa a ser praticamente uma mania que a gente tem de ficar dando recompensinha, de ficar dando cenourinha para as pessoas fazerem as coisas e aumentar os recursos, os mecanismos envolvidos com um alto propósito, com a construção de um fenômeno um pouco mais complexo de recompensa, que envolva mais multifatores. E com isso eu fico aqui, agora eu vou curtir um pouquinho, vou ficar dois dias aí passeando um pouquinho e espero que vocês tenham gostado de acompanhar o congresso da Society for Neuroscience através dessas pequenas pílulas que a gente passou para vocês. Um abraço e até uma próxima!